A gente muda de assunto para falar que uma mudança brusca de temperatura pegou os guaraparienses e turistas de surpresa. Apesar de estarmos no inverno, o frio ainda não tinha dado as caras na cidade, e muito menos com essa intensidade. Veja só. O inverno resolveu dar as caras e assustou os guaraparienses. A temperatura chegou à casa dos 15 graus nesta segunda-feira. A Michele precisou comprar uma blusa na loja onde trabalha para poder voltar para casa ontem. Tive que comprar outra blusa, né, porque não estava. Ontem o frio estava, assim, demais. E hoje, pela manhã, eu tive que vir agasalhada demais, porque estava muito frio. Nesta terça-feira, a temperatura variou entre 16 e 22 graus. A Rosângela mora nas montanhas de guarapari e desceu para a cidade achando que encontraria temperaturas mais quentes. Mas não foi o que aconteceu. Lá em cima também está bastante frio, mas aqui eu pensei assim, eu acho que não vai estar tão frio, porque é mais baixo, né, aqui. E, geralmente, está o mesmo clima. A Rita também aproveitou para abastecer o guarda-roupas. Ela é do Rio de Janeiro, mas mora na cidade e ainda não tinha pegado um tempo tão frio aqui. Corri e fui comprar o casaco, porque meu neto e meu filho não estão acostumados ao frio, porque nós viemos morar em guarapari e somos do Rio. Então, não estamos preparados para esse frio. Bastante frio hoje e ontem também. Muito frio. O que provocou toda essa instabilidade foi uma frente fria, que, de acordo com o Incaper, deve se dispersar em direção ao oceano até sexta-feira. Enquanto isso não acontece, o capixaba vai se aquecendo como pode. Eu gosto do calor, mas até que estou gostando desse friozinho. Eu amo o frio. Prefiro mais o frio do que o calor. Eu me sinto mais à vontade no calor, apesar do frio, você se vestir melhor, você ter uma alimentação mais quentinha, porque eu adoro a comida quentinha. O frio, os cafés, gosto de ir nas cafeterias, de passear, então o frio fica melhor. Mas também não precisa ser tão exagerado.